A defesa de Pedro Henrique, que é mais conhecido aí como DJ PH da Serra, se pronunciou pra poder prestar esclarecimentos sobre a suspeita de estupro contra uma jovem depois de um show que aconteceu na cidade de Viçosa, aqui na Zona da Mata. De acordo com a nota que foi divulgada pelo Escritório de Advocacia de Viçosa, que defende o suspeito, ele ainda não foi denunciado pelo Ministério Público, viu? E que vem contribuindo aí com a investigação desse caso. Vou conversar mais uma vez com o Ramon Chaya, que tem os detalhes ali sobre esse pronunciamento da defesa do DJ PH da Serra. A gente, inclusive, falou sobre esse crime quando as denúncias aconteceram, né, Ramon? Exatamente, boa. A gente vai relembrar esse caso agora aqui também. Olha só, os advogados também dizem que conforme as investigações vão avançando, fica nítida a falta de culpa do DJ, mas que ainda precisa manter sigilo sobre o caso pra não atrapalhar as investigações. O DJ PH da Serra, ele é suspeito de ter estuprado uma jovem de 20 anos depois de um show lá em Viçosa no dia 20 de março deste ano. Na época, a vítima contou aos policiais que, depois do show, pediu pra ir até o camarim do cantor. Ela alega que foi servida com um copo de bebida alcoólica e, depois disso, teve um apagão na memória. A jovem disse aos policiais que ela lembra ter subido uma escada e ter deitado em uma cama, e que acordou no dia seguinte, no quarto de uma pousada no município de Teixeiras. O DJ não estava no local. Uma camareira da pousada relatou à polícia que os lençóis do quarto estavam sujos de sangue. A vítima passou por exames que identificaram que havia, sim, esperma no corpo dela. O caso foi registrado como estupro de vulnerável, já que a vítima estaria incapacitada de reagir. Na época desse caso, Goya, o DJ chegou a divulgar uma nota em uma rede social dizendo que teve, sim, de fato, relação sexual com essa jovem de 20 anos, mas que teria tudo sido consentido por ela. Goya. Você está vendo mais uma informação em relação a esse caso que chamou a atenção de todo mundo aqui da região por conta do envolvimento de um artista, de um DJ que é conhecido no Estado e que se vê suspeito desse caso de estupro e agora a defesa dele se pronunciou, disse que ele ainda não foi denunciado pelo Ministério Público que a gente vai seguir acompanhando esse caso, né, Ramon?